Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros deputados. Quero agradecer aqui a presença da Dra. Ana Gomes, Dr. Paulo Neves e do Dr. Horácio Guerreiro. Não são poucas as controvérsias nos serviços prestados aos utentes pelos hospitais do SUA, a criança de 9 anos a quem foi negada a assistência de urgência no Hospital de Faro, porque nesse dia a urgência pediátrica só existia no Hospital de Portimão, a mais de 60 km de distância. O conflito entre a administração do SUA e o ABC, que se refletiu negativamente no mestrado integrado, em Medicina na Universidade do Algarve, e nós consideramos que o SUA é uma estrutura essencial no Serviço Nacional de Saúde e que já enfrenta suficientes problemas por falta de investimento do Governo do Partido Socialista e do atraso incompreensível em não promover as medidas estruturais do SNS. Porém, os episódios mencionados são atos da gestão e da organização e da responsabilidade da administração do SUA, em linha com os erros muito graves cometidos duas vezes seguidas nos concursos internacionais, primeiro nos tratamentos de radioterapia, num segundo momento de radiocirurgia, acrescendo as ressonâncias magnéticas realizadas pela mesma empresa. A forte contestação pública levou a empresa espanhola vencedora a prescindir de prestar os serviços que aplicavam a deslocação dos doentes a Sevilha, tal não demoveu a administração do SUA de adjudicar à mesma empresa, alguns meses depois, a radiocirurgia. Ajusante destes tratamentos, as ressonâncias magnéticas obrigam a deslocações ao ELVA. Para nós é desumano sujeitar doentes já fragilizados a um transporte de centenas de quilómetros, serem atendidos por profissionais que não falam português, num transporte sem acompanhamento de um técnico de saúde em caso de mal-estar, e por isso pergunto, apesar de ser possível a sua realização no Algarve, por existir capacidade técnica instalada, por que motivo a entidade adjudicatária não referiu no concurso internacional critérios de ponderação, como a distância entre o hospital de Faro ou de Portimão e o local de tratamento que obriga os utentes, já com neoplasias diagnosticadas, a ir para a Sevilha para fazer estas radiocirurgias. Existem condições já instaladas para que os tratamentos e exames em questão possam ser realizados no Algarve. A administração do SUA considera anular o concurso em vigor para a radiocirurgia em Sevilha e ressonâncias magnéticas em UELVA em condições degradantes para os utentes. E há aqui algo muito importante, um fator muito importante, que nós ouvimos na anterior audição, onde estava aqui a Sra. Presidente da Entidade Reguladora da Saúde, que afirmou categoricamente que não pode assegurar a qualidade dos serviços prestados em Sevilha. E a questão que eu lhes faço é como é que o SUA pode garantir a qualidade dos cuidados prestados em Espanha. E quais são as cláusulas do concurso para o envio de doentes para o UELVA e qual o nível de qualidade de uma empresa que se recusa a prestar assistência a um doente que teve uma reação adversa ao exame, por não estar disponível o valor de 1.700 euros atribuídos a este procedimento de emergência. Vocês podem emanar com a cabeça, mas este é um facto que aconteceu, isto é verídico, nós tivemos acesso a este episódio, é um triste episódio em que os algarvios não se devem ser sujeitados, nem os algarvios, nem qualquer português, nem qualquer português. Mais, as ressonâncias magnéticas efetuadas em outubro ainda não têm os relatórios. Considero o SUA apurar as responsabilidades deste processo e não sendo do interesse dos utentes, serve os interesses da região enviar os doentes para a Espanha. Muito obrigado.